Quero tudo a subscrever o canal de clipes. Aqui o Endoclipse é o canal oficial. Rapaz, vamos a isto. Vamos ao Tugatube, Twitch Portugal, Best Clipses. Já visteis estes vídeos? Estes vídeos são incríveis, mano. Aposto que vamos ter enfermeiras. Aposto que vamos ter enfermeiras. Peço desde já desculpas à UPA se apareceu algum clipe da UPA aqui. A UPA leva sempre por tabela nestes clipes. Mas vamos a isto. Isto está em nós. juntos nós caminhamos o caminho. Mostrando o que significa ser parte desta tripa legendária. Eu sou a tia Maia. Enfim, estou aqui para vos fazer uma grande revelação. Uma grande revelação. Sei que este é o Tugatube. Mas não sabem é que eu sou a CEO do Tugatube. Está agora feita esta grande revelação. Só que não. Só que não. Tenho enorme apreço pelo Tugatube. Desejo que passem agora 30 minutos de puro entretenimento. Quem sabe? Não sou. Mas se... Como é que este gajo conseguiu ter a Maia aqui? Isto é bem interessante. Desfrutem deste momento magnífico. Que é para isso. Deste momento magnífico. Que o Tugatube foi criado. Por mim? Só que não. Você está aqui. Twitch Thoughts Tugatube. Você está assistindo um mestre de trabalho. Twitch Thoughts Tugatube. Isso era Tugatube. Eu fico sempre à Tugatube. Mas que clipes são estes? Olha estes clipes. O pessoal faz isto na Twitch, mano. Em Portugal. Compreendem-me? São clipes de Twitch. Isto é a amiga da UPA? Quem é esta gaja, mano? Como é que esta gaja está a comer um gajo em live, mano? Como é que tu vais arranjar um namorado e depois estás a comer um gajo em live assim, meu? Estranhíssimo. Estranhíssimo. É sirenas na faixa de gajos a não ser onde desce. O que a gente está a ver? O que a gente está a ver? O que a gente está a ver? O que a gente agora precisa de... Esvaziada? O que a gente está a Växher? Um quarto num efeito. Platform. Oooooooooooooooooooo Oh as nelas quais são bem orgulhosas, juro por tudo Ai meu Deus, os clipes Lembrei-me Sabes que isto aqui é fudido O que é da Tube Tapanha? Mega Ritz E é Hmm Tem BDA Fike Potes que ele também tem Vamos ajudar Bora, esteai dirão Oa, é meu filho Ela bateu Que ele também tem Vamos ajudar Bora, esteai dirão É meu filho É meu filho, é meu filho, foda-se! Ela bateu! Não é que ela bateu. Ela ficou a pintar com a peida no volante. Foi muito, foi muito interessante. Bateu mesmo, em live? Oh, mano. Foda-se. Foi um momento muito engraçado. 100€ por MBWay e depois mando foto ao despacho. Vou ser tipo, opa. O Sol Verde é o maior casino licenciado em Portugal. E com o código window neste momento, vocês conseguem o dobro do vosso primeiro depósito até 100€, mais 25 cpins grátis no vosso registro. Mais 25 no primeiro depósito, totalizando o dobro do depósito, mais 50 cpins grátis. Na vossa primeira aposta desportiva de 10€, ganham também 30€ grátis em apostas desportivas. Aproveitem tudo isto com o código window na Sol Verde. O link está no comentário fixado. Senabilidade ou mamas? Pois diz o doutor. Que personalidade? Pois, né? Porque eu não tenho mas... Não quero dizer a dizer-me que eu sou tipo dramático. Não és tipo dramático. És tipo um diabetes. Porque goza por... Porque goza por etc em ver. Não, sei que goza a dizer tudo mesmo. Mas tu gozas por causa por isso. Uou! Uou! Eu gostei que eu primeiro fizeste esse react comigo. Você acha que eu sou o tipo dramático? Não é esse tipo dramático, é tipo um diabetes. Você gosta de ser diabetes? Não, você gosta de ser diabetes. Você acha que gosta de diabetes? Você é o maior degeneracy na Twitch. O tempo agora é sempre no City? No City. Jesus Christ! Não, não, não. Não, 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 não. Mano, o cara? O que, mano? What the fuck, mano? Não, 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 não. Quem é que fazia pv cor de rosa? Não sei, mano. Tantas perguntas... Não, não. Não, não, não. Eu gosto de ver estes vídeos de Tougatoo porque eu fico a conhecer uma internet que eu desconhecia. Para mim algumas cenas que eu vejo aqui na Twitch são tipo... Deve ser o mais parecido com o que alguma vez vou ver... Este número não tem reações, vamos tirar-lhe os fones. Deep Web, para mim isto é Deep Web. Eu gosto de ver estes vídeos de Tougatoo porque eu fico a conhecer uma internet que eu desconhecia. 100%, tenho que concordar, tenho que concordar. É que nós... Eu generalmente este mundo é um mundo à parte. Eu nunca vi estas merdas, eu não sei como é que isto existe. É de degeneracy máxima. Não sei como é que é possível existir. Algumas cenas que eu vejo aqui na Twitch são tipo... Só no Tougatoo. Deve ser o mais parecido com o que alguma vez vou ver de Deep Web. Para mim isto é Deep Web. E ai! Logo pelo... Não tens medo desta gente virar médico? Quais destas é que são as enfermeiras? Você tem que me ir avisando. Amanhã! Logo pelo... AAAAAAAA! Tenho a alimentar os carnes, senhora da puta! Toma seu carrão ordinário de merda! VAAAAAAI, caralho! Tenho de saltar a cabeça, pá! FAU-FAU-FAUT A BOTA! FAU-FAUC! Vai treinar tu Jorip! FAU-FAUC mano! FAU-FAUC... FAU-FAUC... Oh Bruna, essa merda esta ai tá mesmo apertada. Tá na altura do subir na tua mãe. Vem te fudir! Epá. São pessoas mais grandes. Pois não sabes nunca viste... BITS! Holy shit I'm gonna go O que é isso? O que é isso? Bombas, indesas, animais. Criminante ou policial? Olha um bravo! Olha boluiga! Olha boluiga! O que é isso? 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 Oh f***, eu não acredito que você fez isso. O Bebo é um shampoo para dois. Shampoo é bastante aceitável, em cima da média. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Tchau Bebo! Para o Cuca Peludo! Cuca Peludo! No meio. O Palo bonificado! O Palo bonificado! Se você se de Paulo, o que é isso? Tenta perceber, está uma cara que tá... O que é isso? O que é isso? O que é isso de Paulo? No meio. Tem cu! Tem mama! Porra! O braço direto está bem, olha lá Catan, ele disse catan Está bem, olha lá Ele disse catan, sim Catan Eu sou preto É muito importante Ela pode a querer descartar Tem que ter carga de bebida e tudo mais Esta ronda é para falarmos sobre o físico Ou seja, o que é que tu gostas mais de ver numa mulher? Falar as coisas, sair com os amigos Falar também com o gestual Tipo, ver a comunicação do linguagem Porra Porra Porra, outro gato, tu és Tu és fudido, mano Esse gajo Chegámos à parte das enfermeiras Vai lá, vai lá, vai lá Quer enfermeiras? Enfermeiras Mas Esse é o riso dessa gaja Não posso Que riso estranho Calma É Fala Não Onde 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 De me Onde A Onde Onde Cruiser, a wet Desemeração, não tenho desemeração, não tenho Mas eu não vejo nada de tipo fora da minha janela mano Porquê que me estão a pedir para olhar para a rua? Estou aqui, estou aqui O meu pipi chama-se precioso What? Porquê que me estão a pedir para olhar para a rua? Calma, isto é muita informação, nós devemos fazer uma pausa assim rápida Devemos fazer uma pausa assim rápida, foda-se Calma, calma lá Isto está a ficar muito estranho, bro Não me digas nada Pires Não me digas nada Calma lá Vamos lá, com atenção Contexto, please, digam-me o contexto desta merda aqui Como é que isto aconteceu? Quem são estas pessoas? Tantas perguntas O que é que aconteceu aqui? Pá, não percebo, este contexto está aqui Estranhíssimo Estranhíssimo Escreveu A minha pila chama-se Diana De certo É a minha preciosa É a minha preciosa Que este gajo já disse Sou um bocado desesperada Eu meto tudo na boca Diz ela De uma vez Estranhíssimo Por amor de Deus Enfermeiras, foda-se Parem com esta merda, a sério Nós temos de fazer um apelo Tem de haver um contexto Isto também é sem contexto Mas eu não percebo Como é que uma miúda diz isto em live A saber que pode ser tirado de contexto Crazy Mas gostoso Deixa-me um ver E a eração subiu Mas subiu mano Subiu mesmo e eu de barriga para cima E eu senti mesmo Foda-se Isto é stream family friend A minha mãe está a ver a stream Mãe, eu juro que Eu gosto de cora Foda-se Oh Joana O que é que aconteceu aqui? Mano Isto é fodida, sério Eu gosto de cora Foda-se What the fuck is going on? A gente apalpa as gajas na vida Classic Zorlac Eu se trabalhar 7 dias por semana Foda-se igual Tony Eu foda-se igual Tu não, mas eu foda-se igual Eu garanto-te que foda-se igual Mas tu não tens ansiedade Claro que não tenho ansiedade Foda-se Fala lá com os nerds um bocadinho Fala lá com os nerds um bocadinho Ah, shout out Zorlac Adoro Zorlac Vocês joguem muito mal Imagina a filha de Zorlac daqui a uns anos a jogar CS E a mandar todos para o caralho Imagina fazer isto Olha o Sérgio Como é que és ou não? Ah Tá de joca, como é que é? Ah, mais 3 mozinhos Obrigado Mano, quem é este gajo? Isto está passando aqui Como é que és ou não? Ah Tá de joca, como é que é? Ah, mais 3 mozinhos Obrigado Isto é um anúncio para um carro Meu Deus do atre... Mano... Do atre... Foda-se Mãe, foda-se Não sei, não sei Hã? Não sei, assustei-me Mas que merda é esta pá? Mas que merda é esta pá? As mães das streamers Não sei Não sei Não sei Não sei A música Caralho do burro Diz que é sábio para o lado direito Caralho do burro Ele está bem chateado É o próximo caso Vai-se passar Mas se interessa alguma coisa É, são 11 horas E então não posso fazer o barulho que eu quiser Até às 11 horas Não posso porquê? Ah mãe, olha Ficha a porta Caralho Isto é lindo Isto deve ser bem relatable Para alguns de vocês Eu lembro-me quando eu jogava COD Até às tantas na sala E a minha mãe passava-se E às vezes Eu estava tipo Uma e tal, duas da manhã A jogar COD E não me apercebia Mas estava a fazer bem barulho Mas já Estares em stream e levaste a tua mãe Mas se interessa alguma coisa É, são 11 horas Mas se interessa alguma coisa São 11 horas E então Não posso fazer o barulho que eu quiser Até às 11 horas Não posso porquê? Tens de trazer a guita para casa Ou tens de sair da casa dos seus pais Mas não podes estar a fazer live na casa da tua mãe Que a tua mãe fala assim Ah mãe, olha Ficha a porta Muito bem Grupinho Ah O pai de meu amigo Mais um amigo Mais um amigo Oi O que? What the fuck? What the fuck? Mano, o que é isto? Ah O pai de meu amigo Mais um amigo Yo Oh Ah O que? Aquilo é uma barata? Como? O gajo tem uma barata na camisola Como é que é possível? Cada toque que eu deres É só dar uma beira E um pau 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 Dá para ouvir tudo Bro, como é que o maluco tem uma barata Que lhe sobe até ao pescoço? Isto é fudido Não sei como é que é possível Acho que está mesmo a fazer live na cave Aliás Até vos vou provar já que dá para ouvir tudo Que eu quero ser feliz O que é que é isto? É merda, meu? É de pedir aos céus Porque este amor é meu Nascesse com os lábios grandes assim, mano Não sei onde é que tu estás a ver os lábios Oh Bro, esta transição Como é que ela está a cantar Pedir aos céus E do nada está a falar dos lábios Eu estou a adorar Isto é muito bom Nascesse com os lábios grandes assim, mano Não sei onde é que tu estás a ver os lábios grandes É que nem os de baixo, mano É verdade Elas têm que o fazer, né? Vocês sabem Isto é um flex muito estranho, meu Já nem é só estar muito à vontade É só um flex estranho, bro Não percebi Mano, não sei onde é que tu estás a ver os lábios grandes É que nem os de baixo, mano Mas que informação é esta? Quem é esta miúda? Eu preciso de saber, mano Isto é muito estranho Confirme Se tivesse uma mãe como tu Uma maria te... Há tantas streamers assim A que horas é que estas streamers fazem live, mano? É de manhã? Eu não sei Eu nunca as vi, mano Elas fazem todas live de manhã Não é possível Digam-me, por favor A que horas é que estas minhas fazem live Isto não é... Isto é bad, é estranho Um mundo à parte de Tugatuba Eu não sei onde é que vais buscá-las Eu posso... O Tugatuga deve acordar O Tugatuga O Tugatuga O Tugatuba deve acordar De manhãzinho Começa a ver as lives todas de manhã Isto é bad estranho Eu vou time out Posso tocar no teu umbigo... Posso... Hã? Posso tocar no teu umbigo da parte de dentro? Ai meu Deus do céu Será que isto é um sinal, mano? Juro, mano Será que é um sinal, mano? A máquina acordou Eu vou te dizer o que eu amo Por que vocês fazem live à noite? Estão bem à vontade de fazer live à noite a dormir A máquina acordou Eu vou te dizer o que eu amo para mim O amor é algo que... Quando tu gostas de uma pessoa E outra pessoa... Não sei... Já é uma hora Mano... Imagina... Vais a ver aquela cena, mano Tipo... Quando é correspondido, mano? Tipo... Imagina... Tu gostas de periquitos E a outra pessoa diz Ei... Aqueles periquitos que faltam um boidolinho E eu digo... Não me digas... Eu te gosto de periquitos que esteja 5 anos Mano... É aquela cena, mano Isto é amor, mano Porque é correspondido Acabada... Acabada a puta da tua mãe, querido Quem te dera teres mamim de 4, mano Olhares para o meu cu assim Com aquela vista de 4 a dar a dar-me Ensinava-te a foder, meu filho Fly... 53 Acabada... Acabada dizia-te eu em 4 paredes Sou a cabra do monte É verdade, chat É verdade É verdade Sou a cabra do monte Sou a cabra do monte Quem é esta pessoa? O que é que ele está a fazer? O que é que ele está a fazer? É tesão? Ou é amor? É tesão? Então, bebê? Ok Bom, vocês não têm mesmo vergonha aí Especial a psicólogas Pode ser complicado para a saúde Enfermeira? Enfermeira? Não sei se é enfermeira Enfermeira é Enfermeira Tuga? Isto é enfermeira Tuga? É enfermeira? Esta é enfermeira? É ou não, rapaz? Isso é enfermeira psiquiátrica Mas são todas enfermeiras, mano Na Twitter Como? Mas são mesmo todas enfermeiras? Eu... Tuga Tuba É bom que isto seja a intro Para a parte das enfermeiras, mano Por favor Diz-me que vem uma secção só de enfermeiras Isto sim é content Portanto, bora lá Vamos fazer uma pausa até Calma Isto vai ser um momento Vai ser um momento Bora lá Estou a sentir que isto é a intro das enfermeiras Como é que vocês sabem essa informação? São todas enfermeiras estas gajas? Será que estamos a encontrar um padrão? Espera, mais uma streamer enfermeira O Endo tinha razão O que é que o Endo disse sobre streamers enfermeiras? Aquele pescador joga o picadinho Será que... Estás-me o quê, boy? Picas no cu? Não te dás certeza Estas chavalas Senti confortável no hospital Será que mais alguma vez eu vou poder ir ao hospital Era para ter primeiras de uma maneira... Normal Comeu a mesa Posso sair? Vou levar na arca Eu tenho uma consulta agora Acho então Acho que... Eu não posso fazer um reacto? Não, não vou levar na arca 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 Estão... Isto é muito... Estão... 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 Isto é muito... Estão... Não... Não vai! Anda cá, bro! Anda cá! Anda cá, velho! Por favor! Não vai! Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Como as competições, onde elas são mistas, então... Mas mistas são as tostas! Ai, que estúpido. O Diogo tem carinho de PCP. Nuni, última vez, última vez que me chamas de comunista neste chat, caralho. Vai já de bando. Estou-me a ver uma merda, quem vai votar no Chega mete um no chat, quem vai votar em qualquer outro partido mete dois. Estás a perceber que já podes publicamente dizer que já está no Chega. Este clipe está com tipo um milhão de dias de TikTok, esta merda deste clipe. Melhor chat, melhor chat rapaz, estou-me a ganhar para mim de melhor chat aqui no Tugatube. Um senhor de fato, todo bem-falante, a dizer que me arranjavam uns fatos de treinos de Adidas. Quem é este coto? Eu vendei na feira. Tinha uma fábrica que fazia contrafação, e eu encomendo 500 fatos de treino para vender lá na feira. O chat está a spamar uma. O chat está a spamar uma agora, esta hora. Este cara chama-se cigano, sem O. É o cigano. Com uma pena no chapéu. E não é que aquilo vem com os bonecos ao contrário, caralho. O emblema da Adidas vem ao contrário, caralho. E agora o que é que eu faço a isto? Esses cotas. O que é que eu faço a isto? 500 fatos de treino. Com símbolos de Adidas ao contrário. Isto é o número em 2018. O que é que eu faço a isto? É. 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 O que é que eu faço? Olha, é publicado. É legal. É legal que eu faço a este tipo de treinos de treino, o que eu faço a estação? O que é isso? Pre-Palestino Apareceu uma cara feia a gritar Foda-se Não abre pá Não abre, enfim Foi abrir Caldas, como é que estás? Foi péssimo Sala de filme O Martin também quer comer Estão abertos Ai, caralho O Martin também quer comer Olha, o Martin também quer comer Estão abertos Quem são estas pessoas, meu? Por favor A reação do gajo Olha esse gajo Olha esse O Martin também quer comer Estão abertos Oh, charote enorme Martim Gostei imenso O Martin também quer comer Estão abertos Sim Mano A reação de nojo do gajo Com que idade? Sou eu e meu namorado Tu e o teu namorado? Como assim? Isto és tu? Becas Ah, são irmãos é por isso Ok, ok, ok Não tem tanta piada então Saíra NÃO! André TG Sou mesmo eu antes de nós namorarmos o quê? Ah, são mesmo namorados Isto foi antes de vocês namorarem e vocês agora namoram Perdeu a piada Estás a ver Becas? Estragaste a puta da piada Caralho Becas É Becas? Está aí Becas no chat Onde vai? Mas espera aí, mas calma O Martin também quer comer? Estão abertos Não sabemos se estava a dizer a verdade ou não Com que idade fodeu? Como é? Como é? Fiscal das Finanças André TG Fiscal das Finanças Fiscal das Finanças O que? Fiscal das Finanças Não! André TG Fiscal das Finanças Bro Como é? Uh! Ué, 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 ué Isso foi o parque É que ele arranja o teu estilo. Teu irmão apoia-te ao teres um namorado. João, apoia-te. Apoias? Qual deles? De género assim mesmo. És a namorada daquele gás que joga com o Bruno Zé. A do Amalia? Hã? Já é, eu já acho que eles acham. És a namorada daquele gás que joga com o Bruno Zé. Hã? Hã? Está bem cá, por causa da gente acima do siglo. Ele convidou-nos para ir lá a casa. Qual deles? O quê? Vamos olhar lá. Qual deles? Quer dizer, qual deles não sim sou. Bruh... Quer dizer, qual deles não sim sou. Foda-se, mais bem de teres ficado só calado. Cara, contá-te aqui. Temos aqui, website. Oh Felipe, muito obrigado por mandares o teu perfil. Ei, eu vou lá. Puta, tu chegaste a dar empanga aqui para a stream. Quem é que mandou esta merda? Lê... Posso ter 10 segundos para pensar? Não. Não? Mas tu és. Não, mano. Não é que existe isso... 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 Hã? Que música é que achava esquerda? O som diferente. Que outro som é que é parecido com o do Nuno? Hã? Que outro som é que é parecido com o do Nuno? Está preso esse? Está? Já viste o teu insta? Já viste o teu insta? Olha o teu insta! Parece uma velha! Facebook edit! Eu tenho que ver este clip outra vez porque eu não percebi este clip. Mas tu és... Olha! Não é que exista isso! Hã? O Nuno está preso? O Moura, já está. Não, é que isso fica... Já viste o teu insta? Já viste o teu insta? Olha o teu insta! Parece uma velha! Facebook edit! Alexa, quem é o melhor ator em Portugal? Albano Jerônimo... Ele é gay... Mas ele tem uma conexão especial com música clássica. Somos todas uma! É o nosso lema! Onde vai um... Vão todos! Estou tava dizendo, a minha sempre tens o papo pequeno, é isso? Isso é demasiada informação, se calhar! Tu é que disseres que não conseguias dividir o tamanho! Pois, e agora é que eu estou a refletir sobre isso! Não sei se tu és bicho ou não Não sei se és homossexual como eu Também não sei se tu és tão giro como eu Mas a verdade é que sendo bicho ou não Eu espero que tu encontres um espaço no mundo Um espaço seguro Um espaço em que te aceita como tu és De pinto Beijinhos grandes Está ótimo Não sei se tu és bicho ou não Não sei se tu és homossexual como eu Também não sei se tu és tão giro como eu Mas a verdade é que sendo bicho ou não Eu espero que tu encontres um espaço no mundo Um espaço seguro Um espaço em que te aceita como tu és De pinto Beijinhos grandes Está ótimo Laçou o movimento Caralho, me foda Segura O que? Perdi uma unha a enciar no teu cozinho Probeco? O que está acontecendo? Vocês estão na birra p*** Eiros a góra? Tem que ser tanca, né? Eu acho que sim Porquê que se tata sprem marun? Porquê que se tata sprem marun? Eu não toho perceber S8, mano Pessoal para O que é que está acontecendo? Vocês estão a virar a **** agora ou o que era? Quando vais cagar, tu também não afastas as nádegas e depois sentas que é para as nádegas ficarem abertas. O mais aberto possível. Cara sincero, não. É só eu. Senta-me assim. Eu agarro as nádegas e depois sento-me. Para o olho ficar mais, para não sojar tanto. É só eu. É só eu. Eu agarro as nádegas e depois sento-me. Para o olho ficar mais. Para não sojar tanto. É só eu. Pretende-se aos LGBTB. Aos LGBT... LGBT... Estou a ver isso. Estou a ter piada e nem estou a viver. Pretende-se aos LGBTB. LGBT... Oi! LG... Isto é o gajo dos vinhos é? LGBT... Ah! LGBT... LGBT... E sai. Ah! Ainda não caguei hoje. Ainda não caguei hoje. Que isto cota! Rapazes! LVGT! Que é este cota aqui? Como é que isto cota aqui? Ainda não caguei hoje. 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 Tu tens de mandar o Obama para a Netação, anda lá. Oh, ainda não me apreça. Acho um bocado esquisito, a gaja. As coisas esquisitas. Uma aeronave disto que Jesus Cristo imaginava. Quando criou o mundo, isto é bater no fundo. What? Que plot twist é este? O que é que se está a passar? What the fuck? Bro, isto foi bem aleatório, mano. Nós passamos do Cota a imitar uma foca. Espero eu que seja o que se está a passar aqui. O Cota informa-nos que não cagou hoje. O que é que se passa aqui? Eu tapei-vos a câmera. Eu tapei-vos a câmera, espera aí. Vocês vão ter que ver o mesmo que eu ia. Eu preciso mesmo de contar isto, mano. Filha da puta do teu gato do meu. Isto é crazy. Estes são melhores amigos, é normal. Ai, caralho. Que clipe incrível, meu. Ai, foda-se. A Mari liga com o beirão. O que é que será que aconteceu a seguir-me? Este clipe é mega carce da série. Só falta bem o Guita. O que? Só falta bem o Guita. O Guita. Imagina o Guita neste grupo, mano. Olá, eu sou uma fala criativa e não concordo nem dei permissão para a minha música ser usada neste contexto. Assim sendo, vou dar uma de Vesquí e Bruno Mota e processar o Tugatug. Aproveito para dizer que vou dar um espetáculo no dia 2 de Março no Coliseu de Lisboa e aproveito também para dizer que este vídeo até agora está a ser humano. Um, dois e sete. . Olha Vesquí, tomou. . É isto, ó. Estes comendo o que? Picante? Foi a Batata Picante? Ah, vamos se fader, vamos se fader. Oh, ele veio um pouco antes! A cor da canela Esta é a história Que conquistou o coração de um povo Ela é Eu não tinha visto isto tudo, mano Não tinha visto isto tudo Esta parte aqui Que conquistou o coração de um povo Ela é A narração Um fenómeno de audiências Em Portugal, quase metade dos telespectadores Quase 11 mil pessoas A saga de uma mulher simples Como assim, Dinis? Tu sabes isso, Dinis What the fuck Eu acho que vou contratar o Tugatubo Eu acho que Eu já ando a pensar nisto há algum tempo Eu acho que vai sair desta vez Eu vou te contratar o Tugatubo Eu vou falar contigo depois deste vídeo Temos que falar Todas as outras Brevemente Eles acabaram no Tugatubo Sem Tugatubo 100% vamos para o Tugatubo Tugatubo, um grande abraço Esse é o Cápio Abre ap fertilizer Abre Jefferson Abre Jefferson Eu quero Meu desejoso manta xéixa aung O gajo O gajo branco Ou o gajo do BreakingBad Eu não digo, mano. Eu pensei que isto ia ser o primeiro vídeo sem danos colaterais, afinal não. Foda-se. Caralho. Não, mas, sinceramente, todos os brincos, Gabriela parece linda e tudo isso. Mas ela é uma afiliada do PCP. Tudo bem? Então, cuidado com isso. Também, não deixe de rir do acento Madeira, ou se Tugatube vai te rir da cabeça para baixo e vai vender seus cabelos no Patreon. Sim, o Patreon vai valer. Agora, eu tenho que pegar alguns narcos, então, cuidado. Isso é incrível. Está incrível, mano. Muito bom. Muito bom, Tugatube. Eu já te disse que estejas de lançar mais. Estás a ver? Com mais regularidade. Mais regularidade. Um mês sem vídeo, mano. Três semanas é bom tempo. Três semanas é bom tempo. Querem mais regulares. Muito bom, muito bom. Não podemos dar like porque não estamos na minha conta. Mas muito bom. Tchau.